Essa mulher Essa mulher Eu quero ver o meu povo sair E viajar pra dizer o que é Se balançar e fazer outro pé Tudo certo e me canta pra subir Essa mulher já não pode formar Ela não sabe, não tem condição Não vou deixar ela continuar Vou jogar fora do nosso É, ô mulher Ligatinha não é mulher Essa mulher já conhece Eu provo que tenho valor Tenho raça O que eu mando fazer Que se passa Não adianta dizer que perdeu Quero que me obedeça no pé O samba não se mistura, João Essa mulher faz o que a gente quer Eu boto fora do nosso salão É, ô mulher Ligatinha não é mulher Pelo que eu vejo O meu povo tá bom Só essa nega não quer me ajudar Ela não deve comigo teimar Eu canto certo em cima do tom Ela precisa aprender a responder Dá com o pé e a palma de mão Ela não quer aprender a responder Eu jogo fora do nosso salão É, ô mulher Ligatinha não é mulher É, ô mulher Ligatinha não é mulher Eu quero ver o meu povo sair E viajar pra dizer o que é Se balançar e fazer outro pé Tudo certo e me canta pra subir Essa mulher já não pode formar Ela não sabe, não tem condição Não vou deixar ela continuar Eu jogo fora do nosso salão É, ô mulher Ligatinha não é mulher É, ô mulher Ligatinha não é mulher É, ô mulher Ligatinha não é mulher É, ô mulher Ligatinha não é